Moradores do residencial Léo Gomes de Moraes enfrentam grandes dificuldades desde a entrada no bairro. Os transtornos são tantos que um espaço na via principal de acesso acaba sendo artigo de luxo. Então vamos até a Zona Norte falar com Ana Luísa Marques, que está lá no bairro, e com os mais prejudicados dessa situação que são os moradores. Oi Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. A rua aqui está completamente esburacada e, como você disse, para piorar a situação, essa é a única via de acesso à entrada aqui, o bairro Léo Gomes. Alguns moradores nos procuraram, vieram até aqui para mostrar a insatisfação. Então eu vou conversar com o Carlos, que estava me contando que nesse horário, em horário de pico, a situação piora, né? Como é que fica? Olha, aqui está um caos, um caos. O horário de pico da escola, das crianças, ônibus passando, pedestre, pessoas com deficiência visual, só buraco, não tem calçada, está horrível aqui, está um caos total. Também tem o problema do esgoto, né? Muito vazamento de esgoto, o Daerp vem, arruma daquele jeito deles, dois dias está estourado tudo de novo, aí é mais um ano para vir arrumar, a gente liga, reclama, não tem satisfação, não tem nada. A gente pode ver que está vindo um ônibus, está passando, vocês podem reparar a demora que ele passa por essa rua, que está completamente tomada por buracos, o esgoto também tem o vazamento, a situação está realmente complicada. Faz quanto tempo que vocês enfrentam essa situação? Uns nove anos, nove anos. Muito obrigada pela sua participação, Carlos. A situação aqui está complicada, os moradores têm que ter muita paciência e a respeito do vazamento de esgoto, nós entramos em contato com o Daerp, que informou que vai enviar uma equipe aqui até o local para checar a situação e programar o reparo, só não disse quando isso vai ser feito. Já com relação aos buracos, nós também entramos em contato com a prefeitura, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Zanuelo. Ok, Ana, que falou com os moradores do residencial Léo Gomes de Moraes e mostrou também os problemas de infraestrutura no bairro Aninha. Até já.